O período de fim de ano é conhecido principalmente por sabotar dietas, já que neste período são realizadas ceias e confraternizações com grandes variedades de pratos. Por isso, fomos conversar com a nutricionista Iana Magalhães, que dá dicas de como manter a forma no período de festas de fim de ano. Então, com relação a se manter saudável nesse período de festividades, a gente tem que sempre optar por alguns ingredientes primordiais na ceia. Então, por se tratar de uma ceia, a gente tem a noção de que tem arroz, tem o chester, tem saladas. Então, a gente tem que ter sempre a preferência de carnes magras e os cereais integrais. Então, aí, ok. Se quer comer o pundim, uma parte mais doce, uma coisa mais calórica, vamos sempre preferir comer logo após a refeição mais cheia, porque a gente consegue ter as fibras da refeição mais cheia e a gente não tende a absorver tanto essa gordura da última refeição, no caso da sobremesa. Ainda segundo a nutricionista, a compensação é um dos caminhos para manter a forma. Tenho acostumado a comentar com meus pacientes desse mês de dezembro o seguinte, vamos supor que nesses 31 dias a gente faça uma refeição errada ao longo desse mês, tá? Se no dia a gente faz cinco refeições e uma delas é apenas a mais errada, é a mais trash, assim, a gente está equivalendo a 20% da refeição do dia. Se essa pessoa, ela for uma pessoa saudável, que treine, que tenha hábitos realmente de estilo de vida saudável, essa mudança de 20% não vai ser quase nada, não vai interferir na composição corporal. Então, a minha dica é, meteu o pé na jaca, treina. Treina, porque vai dar tudo certo. E bebe bastante água, se hidrata, é legal. Porque o excesso de álcool também não é legal nesse período, justamente por reter mais líquido, ser uma caloria vazia. O que seria uma caloria vazia? São calorias, simplesmente, não tem valor nutricional nenhum, não tem vitamina, não tem mineral. Então, você acaba ficando mais cansada ainda, que é associada ao verão, que é justamente o período também. Você fica mais lenta e aí você, aí sim, começa a engordar.